Eu também me sinto Assim, muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou Meu amor, o meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo, tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Me sento, meu sonho Mas sei que você é real Não fico de amor Se te amar Não fico de amor